Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta manhã no Palácio do Planalto com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, e ratificou o acordo de facilitação do comércio firmado em Bali, na Indonésia. O tratado é considerado histórico por ser o primeiro acordo comercial global em 20 anos. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação do acordo de facilitação do comércio da OMC, que simplifica procedimentos para o comércio internacional. O Brasil foi o 72º país a ratificar o acordo entre os 162 que fazem parte da organização. Depois do encontro, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, conversou com a imprensa e ele destacou a importância desse acordo, que vai ser muito grande, tanto para o comércio mundial quanto para o Brasil. Teremos no Brasil uma redução de custos importantes nas transações de comércio exterior, tanto para exportação quanto para importação. Ou seja, o objetivo do acordo é diminuir os custos e o tempo que a mercadoria fica na fronteira, que é um tempo morto e, portanto, onera a transação comercial. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos também vão se beneficiar, porque o custo da transação diminui. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em um trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Inflação dentro da meta do governo neste ano, é o que disse o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, hoje, com base no recuo registrado esse mês no índice de expectativa de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro da Fazenda participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e voltou a reforçar a necessidade do ajuste fiscal. Segundo ele, diante do quadro recessivo do país, com redução real das receitas, o maior desafio é o equilíbrio fiscal. E por falar em redução de preços, a conta de luz não terá cobrança extra em abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta terça-feira que a bandeira tarifária, que aplica uma cobrança extra na tarifa, sai da cor amarela para verde já no próximo mês. Com a mudança, não haverá custo adicional para os consumidores. Essa é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro de 2015, que a bandeira cai para verde. A passagem significa que a produção de energia no país está mais favorável. Segundo a ANEEL, houve aumento da oferta de energia com redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas no sistema elétrico brasileiro. Você está satisfeito com serviços de telefonia fixa, móvel e de internet no Brasil? Para muitos consumidores, a resposta para essa pergunta é nem tanto. Os serviços prestados pelas concessionárias foram avaliados pela Anatel em todo o país e, em uma escala de 0 a 10, nenhuma dessas concessionárias recebeu nota superior a 7. As prestadoras precisam melhorar a sua capacidade de resolver as demandas do consumidor. À medida que o serviço esteja massificado, e é o caso do Brasil, é natural que a gente tenha um número de problemas, um número de demandas do consumidor. O que não pode é a prestadora não atendê-lo. Então, ao entrar em contato com a prestadora, o consumidor espera que ela resolva a sua demanda. A Anatel, pelos seus canais de atendimento, pelas reclamações que recebe, isso já é um problema identificado e foi por isso que a Anatel, há dois anos, começou a implementar o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor. É com ele que a Anatel pretende melhorar os canais de atendimento. Ele trouxe uma série de medidas para atendimento eletrônico, atendimento no call center, para ver se a gente melhora a relação do consumidor com a prestadora no atendimento. Esses dados foram coletados em mais de 150 mil entrevistas telefônicas realizadas no segundo semestre de 2015. Os dados completos da pesquisa de satisfação estão na página da Anatel. O manifesto, assinado por mais de 50 brasilianistas, pesquisadores acadêmicos de diferentes áreas que estudam a sociedade e a política do Brasil e também por pesquisadores da realidade da América Latina, aponta que é grave o momento político do país e afirma que há sério risco de que a retórica anticorrupção esteja sendo utilizada para desestabilizar um governo recém-eleito democraticamente. Segundo o texto, setores do judiciário, com o apoio da grande imprensa, vem protagonizando o desrespeito à lei e violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade. O manifesto foi criado pelo historiador norte-americano James Green, da Universidade Brown, e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, da França e da Alemanha. Um dos motivos para a criação do texto, disponível em inglês, nesse site que aparece agora aqui em nossa tela, foi a divulgação de uma gravação da conversa entre a presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, tornada pública pela Justiça Federal do Paraná, no último dia 16 de março. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.